que as pessoas que saem de Caxias e levam Caxias no coração que escutam o que Caxias está acontecendo que contribuem esse é o cidadão que sai de Caxias e continua acompanhando a cidade se estiver errado, não é bola e pedra não jogue, mostro eu eu tenho humildade para dizer me desculpa, vamos corrigir eu sempre repito aquele ditadinho que eu trouxe comigo o que não tem Renato, a gente faz o que está errado, a gente corrige o que está bom, a gente melhora mas sempre ouvindo a opinião obrigado Kils você está na praia curta aí como diz o pessoal no entanto, tibungue na praia aproveite curta aí você saiu de Caxias, não é Caxias não saiu de você isso demonstra o carinho, o respeito que você tem pela cidade para a gente é de extrema satisfação ver tudo isso, fico feliz e dizer que os caixenses que saem daqui mas levam Caxias no coração propagam o Caxias, mostram o Caxias porque eu tenho escutado muita gente pulando de tal, fala demais olha, um exemplo a Salino Popó campeão mundial de boxe falou assim para mim lá no jogo das estrelas prefeito, eu já conhecia Caxias você veio aqui e disse não como é que você conhecia isso? tem uma pessoa que é o Machadinho que troca no show da Linha de Barros que fala de ti tão bem fala de Caxias tão bem mostra as fotos mostra tudo que termina conhecendo Caxias por informação dos outros e isso aí é importante para a gente muito bom muito obrigado a todas as caixenses que amam Caxias que querem esse respeito só temos que realmente agradecer e dizer que Caxias precisa continuar precisa continuar crescendo e depende da opinião de vocês Cíntia, Cíntia vai lá isso, vamos lá Júlia, na aula o prefeito de casa e aí